Salve, salve, galera! Tudo certo por aí? Está começando mais um AFC Dicas Campeonato Brasileiro, aquele que ninguém quer ser campeão, né? Está todo mundo perdendo o jogo, né? São Paulo tropeça, o Flamengo tropeça, o Inter está chegando, o Palmeiras está na espreita, é, e o Atlético Mineiro também está de olho. Bom, rodada importantíssima nesse final de semana, neste vídeo aqui. Os jogos de sábado passarão pelo meu companheiro de AFC Dicas, Lucas, está de olho. Como é que está, meu cara? Grande Gasparini, estamos aí mais uma vez. Feliz ano novo, né? Para a galera aí que a gente não falou ainda em 2021, a grande maioria já nos viu por aqui, que a gente já fez até uma rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos falando aqui dessa rodada que agora a gente entra numa fase aí que é decisiva do Campeonato Brasileiro. Agora aqui quem briga para escapar do Z4 tem aí jogos decisivos, quem briga para ficar no G4 tem jogos decisivos. E a gente tem aí, devido a esses resultados que tu já citaste aí, a gente tem um Campeonato Brasileiro completamente em aberto, né? Então, a partir daqui, cada análise que a gente faz aqui tem que ser bem criteriosa, porque ela pode decidir os rumos do Campeonato aqui. Então, existe possibilidade da gente extrair valor desses jogos aqui. Vamos prestar atenção em todos eles. E, é claro, a gente pede sempre ajuda da nossa audiência aí. Se você discorda, concorda, quer acrescentar alguma coisa aqui nas nossas análises, deixa nos comentários aqui do vídeo. Isso faz com que a gente melhore também aqui a nossa visão a respeito dos times, das equipes, enfim. Traga análises mais qualificadas aqui para vocês. E, é claro, ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Então, se inscreve aí no canal, deixa aí um joinha no nosso vídeo e também ativa o sininho para receber os próximos conteúdos que a gente for trazer aqui no canal da Apostas FC. E eu já estou abrindo aqui a tela da Instabat, que está conosco aqui no AFC Dicas. Lembrando que continua aquela ação, hein? Bancas de R$100,00 na Instabat para você. Não é bônus, não. É banca. R$100,00. Só seguir o que está nesse link aqui. Está por aqui, na descrição do vídeo. Você segue as instruções por lá. Tadioto, o primeiro jogo deste sábado é simplesmente o clássico paranaense, o Atletiba, com o mando do Curitiba. Curitiba, numa crise gigantesca. Às 7 horas da noite, Curitiba é Atlético Paranaense. Eu falei aqui no jogo passado do Atlético Paranaense contra o Botafogo, que a odd do Atlético Paranaense estava um pouco alta. Pela disparidade das equipes, a odd do Atlético Paranaense estava aí em 2,80 no Moneyline. Inclusive, chegamos a mandar uma entrada aqui para a vitória do Atlético Paranaense em odd alta. Essa entrada acabou batendo, porque, de fato, a gente tem o Atlético Paranaense com algumas qualidades que a maioria do mercado ainda não percebeu o que o Atlético Paranaense consegue fazer contra esses times da parte de baixo da tabela. E aqui, ao que me parece, já deu uma equilibrada boa. A odd do Atlético Paranaense já está bem mais condizente com o futebol que a equipe vem jogando perto de entre 2,10 e 2,30 para esse enfrentamento contra o Curitiba. É um clássico, né? Então, mesmo sendo no Couto Pereira, o Atlético Paranaense chega como leve favorito, tendo a odd um pouco mais baixa que a do Curitiba, que está perto de 3. Eu vejo aqui nesse jogo, para mim, um jogo que, pelo fator desespero do Curitiba, pode se tornar um jogo com muitas coisas imprevisíveis. Então, não existe alternativa para o time do Coxa senão ir para cima do seu adversário, do seu rival local, para tentar conseguir somar pontos e escapar desses E4, coisa que está cada vez mais difícil para o Curitiba. Então, vai ter que se superar mais uma vez para conseguir um bom resultado. O Atlético Paranaense sonha com uma pré-Libertadores. É óbvio que é um sonho distante, mas pode acontecer. A gente não sabe. Daqui a pouco, se o Palmeiras ou o Santos, que estão na parte de cima da tabela, disputando essa vaga aí no G6, não vencem a Libertadores, pode abrir uma vaga a mais aí, bem como a Copa do Brasil, que tem Grêmio e Palmeiras aí disputando. Pode ser que abra outra vaga também para a pré-Libertadores, e aí o Atlético Paranaense pode ter um pouco mais de chance. Eu acho que esse jogo tem mais valor justamente pelo desespero do Curitiba, e eu acho que, por isso, pode ser, sim, um jogo over. Está com umas odds bem boas para a gente trabalhar cenários de over nesse jogo. Eu optei pelo over 2 acima de 1,90. Então, se você encontrar aí na sua casa de apostas o over 2 acima de 1,90, eu acho uma boa entrada. O over 2,5 eu trabalharia mais com o jogo rolando, porque aí a gente precisa ver o cenário de gols aí se confirmando em campo, tá? Mas over 2 acima de 1,90 eu acho uma boa entrada para esse jogo de Curitiba e Atlético Paranaense. No mesmo horário, às 7 horas da noite, tem o Palmeiras, talvez com o time listo, talvez com o time reserva, ou não, a gente nunca sabe, enfrentando o esporte na Ilha do Retiro, no Recife. O que eu pesquisei desse jogo aqui é que o Abel Ferreira treinou no meio dessa semana com jogadores, inclusive, do Sub-20, né? Pegou e colocou uma meninada para ver como é que eles se saíam. E pode ser que a gente tenha aí alguma surpresa, quem sabe, com algum desses garotos aí em campo contra o esporte em Recife. É inegável que o foco do Palmeiras é completamente na decisão da Libertadores contra o River, mas tem uma vantagem aí de 3 a 0 que pode facilitar bastante a vida do Palmeiras, inclusive no Campeonato Brasileiro. Então eu acho aí que jogadores que não atuaram contra o River lá na Argentina, como é o caso do Veron, como é o caso do William Bigode, ou Rafael Veiga, podem ter aí o seu nome na lista dos 11 que vão enfrentar o esporte nesse jogo, tá? O esporte conseguiu vencer o Clássico contra o Fortaleza na última rodada, vem de certa forma um pouco mais motivado para jogar essa partida. E a gente pode ter aí a chance de um esporte um pouco mais disposto a propor jogo contra essa equipe que provavelmente vai ser mista para a reserva aí do Palmeiras. Embora tenha bastante qualidade técnica ainda, esse time alternativo do Palmeiras, a gente sabe que a utilização de jogadores que não são tão entrosados assim pode trazer uma desorganização, e principalmente no aspecto defensivo, isso pode fazer a diferença. Eu acredito que pode ser um jogo aqui para ambas marcam, está com uma cotação muito boa, aí na ordem de 2,05, eu recomendo essa como odd mínima para vocês fazerem a entrada. Às vezes, eventualmente, até na Instabat, vocês podem encontrar algum desses jogos que eu estou falando aqui, uma odd mínima, vocês podem encontrar uma odd bem superior, aí eu vejo bastante valor, então, fazer essa entrada. E para a Esporte Palmeiras, então, minha sugestão é ambas marcam a partir de 2,05. Bom, e o Fortaleza, que demitiu o Péreclis Chamusca ao longo da semana, recebe o Grêmio no último jogo de sábado, é o jogo da balada, sábado às 9 horas da noite. Infelizmente, não temos balada devido às restrições da pandemia, né? Esse jogo era sempre um aquece aí para a galera que queria sair no sábado à noite, né? Tomar aquele chopp cremoso. Mas a gente tem aqui o Fortaleza, que agora tem o Enderson Moreira como seu treinador. Eu acho que ter mandado o Chamusca embora é mais por uma pressão daqui a pouco da imprensa, da torcida ou de alguns setores de dentro do Fortaleza. Eu não sei se essa decisão foi acertada. É sempre difícil um treinador pegar um trabalho faltando 10 rodadas para o final do campeonato. A chance dele fazer alguma coisa positiva é bem complicada. Naturalmente, aqui, o objetivo do Enderson Moreira é simplesmente livrar o Fortaleza do rebaixamento aqui. Uma missão que não deve ser assim tão complicada, levando em consideração que tem muitos times brigando forte para disputar a Série B do ano que vem. Agora, o Grêmio vem numa sequência muito boa, uma sequência invicta aí. Já está, eu acho que há 13 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. está aí na perseguição pelo G4 e tem alguns jogadores aí como o Alisson, que estava lesionado e acabou retornando muito bem para o time titular já. Parece que não esteve ausente de tão bem que ele entrou. E o Diego Souza, que é um veterano aí que vive uma excelente fase. Então, acho que o momento das duas equipes me leva a acreditar num bom resultado do Grêmio fora de casa. Handicap asiático, menos 0,25, está pagando 1,85. Eu acho uma boa entrada para a gente pegar o Grêmio fora de casa contra o Fortaleza. E você tem toda razão. Não tem balada, não. Nem tem que ter. É o momento de ficar em casa quietinho, a pandemia ainda não passou. É a questão de força do hábito. A gente já habituou a chamar o jogo das nove da noite de jogo da balada. Se você não tem o hábito de dar o joinha, então, por favor, adquira, né? Joinha, dá aquele like neste vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve porque você vai receber a notificação do vídeo do AFC Dicas do Brasileirão com jogos de domingo que chega daqui a pouquinho aí no seu YouTube. Está combinado, Tadion? A gente volta então para os jogos de domingo. Está combinado. Eu só queria deixar um recado breve aqui que todas aquelas coisas que aconteceram no Aposta FC em 2020, Liga Cartola, Bolão, todas essas promoções, elas continuam valendo para 2021. Então, dá uma conferida. A gente deixa sempre os links aqui na descrição dos vídeos ou mesmo acessa o nosso Telegram que a gente manda lembretes lá com recorrência para você não perder aí as promoções do Apostas FC. Beleza? Era isso. Cartola está rolando, torneio de tip está rolando, está bombando, torneio de piques também, tem muita coisa legal lá no site do Apostas FC, confere lá. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, 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 tchau.